Fala galerinha, se você não me conhece, eu sou a Bárbara. Hoje nesse vídeo eu vou responder várias perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. Então eu tô aqui com a caixa de perguntas na mão e vou responder aqui pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, curte, curte muito, eu quero chuva de likes. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Ative as notificações aí pra você receber todos os vídeos que eu tô postando aqui. E bora começar o vídeo. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, nesse vídeo aqui, eu vou tentar responder o máximo de perguntas possível em 5 minutos. Então, ó, vou deixar o cronômetro ligado. Cronômetro 5 minutos. Vou iniciar e valendo. Ui! Você já cozinhava assim antes? Porque você arrasa nas receitinhas. Dan. Dan, eu não cozinhava muito, mas eu comecei a apaixonar, assim, por cozinhar. Eu me sinto muito à vontade, muito tranquila, me relaxa. E eu adoro inventar novas coisas e experimentando coisas na cozinha. Então tá sendo uma coisa bem divertida pra mim. E é isso. Próximo. Vai competir no ano que vem? Adoro você. Obrigada, João. Eu não sei se eu vou competir. Vai depender do meu físico se eu vou conseguir chegar, né? No objetivo que eu quero chegar. Esse ano tá sendo mais difícil, né? Pra ser minha preparação. Porque eu acabei, na quarentena, né? Desleixando um pouco. Então, assim, isso me deu um atraso aí, né? Nessa preparação. Mas, não podemos desistir, né? Se não for ano que vem, no próximo ano, eu vou querer, assim, competir. Próximo. José, tem chances de ganhar o sorteio? José, se você estiver participando, né? Claro que tem chances. O sorteio, tá? Vai acabar amanhã, quinta-feira. Então, se você não participou, participe. Quanto mais você participar, mais chances tem de ganhar. Próximo. No caso de carnes, o certo é pesar antes ou depois de grelhar? Depende. Se você pesar antes, você tem que jogar no aplicativo antes, né? É um alimento cru. Se você pesar depois, você tem que jogar no aplicativo, alimento cozido. Aí, isso vai depender. Próximo. Existe algum remédio que ajuda a emagrecer natural? Não é que pra ele me ajudar a emagrecer. Só pra auxiliar. Remédio, sim. Remédio, eu acho que é uma palavra bem forte. Existe, claro, termogênicos que vão auxiliar, sim, na queima de gordura. E deixando isso bem claro, né? Auxiliar. Então, por exemplo, o da Growth, o Hot, é excelente. O Insanity, ele é excelente também como termogênico e pré-treino. Então, vamos lá. Próximo. Se você achar muito forte, né? Você também pode utilizar a cafeína. Próximo. Você faz vaca ou sua abdominal? Eu só faço o treino de abdominal. Vaca, eu nunca tentei. Na verdade, eu tentei uma vez, não consegui muito. Leila. Nivea. Qual método conceitivo você usa? Eu tomo anticoncepcional. Atrapalha no shape? Sim, mas eu tomo. Poliana. Você está morando com o Lelis? Vocês não são unidos no canal. Obrigada, Poliana. Não, não estou morando com ele, mas nesse tempo que eu entenda, eu estou aqui o tempo todo. Então, é uma forma também de a gente gravar vídeo junto, né? Ficar mais tempo perto do outro, enfim. Você lidou bem com ganho de peso durante a quarentena? Às vezes até choro. Poliana, eu sei que é uma coisa muito difícil, sabe? Pelo menos comigo não está sendo fácil. Minha autoestima baixou. Estou me sentindo feia. Às vezes eu não quero nem gravar stories, aparecendo vídeo. Eu fico com vergonha. Mas é uma coisa que a gente sabe. A gente tem que superar e falar assim, ó. Eu, pelo menos por mim. Eu não estou me sentindo bem do jeito que eu estou. Eu engordei sim, engordei uns 10 quilos. E eu quero recuperar meu shape. E eu estou fazendo isso. Estou fazendo dieta. Estou treinando um pesado. E é isso que a gente tem que fazer. Correr atrás. Então, se você não está se sentindo bem do jeito que você está, você tem que correr atrás e atingir um objetivo que você quer chegar. Próximo. Mostra como você faz a sua dieta. Depois eu vou fazer um vídeo específico, tá, Fran? Mostra a minha dieta. Bah, faz um livro de receitinhas. Estamos adorando essas receitas. Ah, gente. Eu estou escutando muito isso. Vocês pedindo. E eu acho isso tão fofinho, sabe? Porque vocês estão gostando dessa receita. Eu estou muito feliz com isso. Próximo. Você é uma fonte... Minha fonte de inspiração. Muito linda. Com um coração enorme. Obrigada, Roberta. Qual suplemento você indica para ganho de massa muscular? Para mim, estou começando há pouco tempo. Olha, se você não tiver dinheiro para gastar com suplemento, não gaste, tá? Invista na sua alimentação, né? Você vai... Ah, acabou. Acabou o tempo. Gente, acabou o tempo. Mas eu quero responder mais. Vou responder essa. Porque eu estava no meio e eu estava gostando. Bah, qual o suplemento que você indica para ganhar de massa? Então, se você não tiver dinheiro para uma suplementação, né? Invista na... Invista na alimentação em primeiro lugar. Depois no suplemento. Agora, um suplemento para ganhar massa muscular é muito bom. Muito bom. Hipercalórico. Ué, mesmo. São nova aqui. Estou amando. Ih, meu irmão. Um sorteio que só vão ser um ganhador, tá? Um ganhador vai ganhar 500 reais de roupas da Mitch e 500 reais de suplementos da Groove. Então, esse ganhador vai ser sortudo. O que fazer para evitar veias estouradas nas pernas por causa dos pesos da academia? Eu não sei. Eu tenho veias estouradas atrás da perna também. Eu acho que é fazer o exercício da forma mais correta possível, né? Porque mesmo você carregando peso, para você estourar uma veia não é uma coisa fácil. Você tem que estar com um sobrepeso muito grande, do próprio corpo eu digo, alguma coisa assim. Então, não vai ser algum peso da academia que vai estourar em si, alguma veia em você. Como voltar para a dieta? Juliana. Como voltar para a dieta? Eu perdi 30 quilos e estou voltando. Quero voltar. Não entendi, não. Juliana, só pergunta. Você está na dieta? Tudo. Você tem chulé? Eu acho que todo mundo tem algum chulé. Tipo, eu não tenho chulé todo dia, mas tem dias que eu tenho chulé, assim. Dá um mal. Vamos supor, por exemplo, quando chove e meu tênis ele entra a água da chuva. Então, a meia, né, dá um negocinho, assim. Próximo. Dormir mais que 8 horas pode prejudicar os resultados para quem quer perder peso? Hum, acho que não. Tipo, assim, acho que você não pode deixar de fazer uma dieta, fazer um exercício físico. Mas dormir mais é até melhor, porque aí você talvez não vai comer enquanto você está dormindo, né? Esquecer de tomar creatina uma vez por dia vai me atrapalhar? Olha, se você esquecer um dia só, não vai te atrapalhar. Mas se você esquecer um, amanhã esqueceu de novo. Aí você toma um dia, esqueceu amanhã de novo. Esqueceu depois de amanhã. Aí, aí vai atrapalhar, porque a creatina é uma coisa que tem que tomar constantemente para ter resultado. Bom, essas foram as perguntinhas que deu para responder aqui. Depois, se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer outros vídeos assim também, tá? Respondendo o mais rápido possível. Esse aqui eu fui até mais, né? Eu até respondi mais devagar. Se vocês quiserem, dá para eu fazer uma coisa bem assim. Aí eu posso trazer alguém para ficar lendo, né? As perguntas e eu respondendo também para ficar mais rápido. Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre como está a minha dieta, tá? Que vocês estão me pedindo muito. Como está a minha nova dieta. Como está o meu novo treino. Treino eu já postei dois vídeos aqui no canal. Mostrando um pouquinho para vocês um de glúteo e um superior. Então, quem sabe, né? No próximo vídeo aí eu trago assim mais detalhado de como está a divisão do meu treino. Como está a divisão da minha dieta. Ah, e não se esqueça, galera, hein? De participar do sorteio. 500 reais de roupas da Amity. Eu deixo até aqui minhas roupinhas passando. E 500 reais de suplementos da Growth. Então, assim, é suplemento para caramba que dá 500 reais, tá? Se você não participou do sorteio, aproveita que hoje, quarta-feira, que você está assistindo esse vídeo. É o penúltimo dia. Quinta-feira já é o último dia. Já vou encerrar os comentários para fazer o sorteio, tá bom? Então participa, participa muito. Quanto mais você comentar, mais chance de tempo de você ganhar. Então é isso. Se você não me acompanha lá no Instagram, vou deixar aqui no Instagram. Eu estou postando várias receitinhas que vocês estão adorando. Pão de queijo fit, bolo, bolo de cenoura, torta de frango. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais rapidinho. Mas espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like se você não deu. Chuva de likes. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.